Uma tentativa de espantar ou matar escorpiões em casa fez com que um homem queimasse grande parte da vegetação nativa no residencial Betânia em Santana do Paraíso. O caso ocorreu no início da tarde de sábado e o incêndio queimou vários hectares de vegetação entre nativa e exótica. A Gisele vai falar sobre isso. É um perigo isso aí, né Gisele? Ô Nico, pois é, olha só que situação, hein? Este incêndio começou na rua Agostinho Barbosa Sobrinho no residencial Betânia em Santana do Paraíso, mas logo ele tomou uma grande proporção, inclusive se espalhou pela vegetação que é típica de pastagem, atingindo mata de vegetação nativa que é remanescente do bioma mata atlântica. Foi verificado que o incêndio queimou vários hectares, inclusive a proporção foi tão grande deste incêndio que atingiu mata nativa e também exótica. E o Corpo de Bombeiros não conseguiu delimitar a área ali que foi danificada por este incêndio florestal. A gente tem falado muito isso aqui durante a nossa programação, né? Que as pessoas precisam tomar cuidado na hora de colocar fogo na vegetação, porque pode provocar um incêndio de grande proporção, como aconteceu no residencial Betânia. Este homem, ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil de plantão aqui em Patinga. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. É, para matar o escorpião o que virou o negócio, né? É, fogo vai embora. Fogo alastra mesmo.